Meu nome é André, eu tenho 32 anos e curso curso de Auditoria em ADP da FECAP. O motivo de escolher a FECAP é por conta da tradição dela, né? Na área contábil a FECAP é sempre a destacada. E quando eu pensei em dar esse upgrade no meu currículo, na minha vida profissional, o primeiro pensamento que me veio foi a FECAP. Ainda surgiu essa oportunidade de fazer o EAD, né? Que auxilia muito. Hoje em dia, né? A gente tem uma rotina corrida, semelhante na área de auditoria. Então, aliou a tradição, a qualidade com essa facilidade do tempo moderno, né? Essa foi a parte que me surpreendeu. Por serei AD, e já ter feito outros cursos em AD, não de graduação, mas feito outros cursos, eu pensei que ia ter mais aquele distanciamento, ia ser mais só material, com alguns vídeos. O que me surpreendeu é que, além de ter o material em várias maneiras, né? A gente explora os vídeos, a gente explora os books, né? Em PDF. O podcast, que é a entrevista com o professor, ajuda muito, porque transforma aquele conteúdo numa rádio, né? Numa coisa bem legal de entender, de revisar. E também nós temos as aulas com grupo, né? Então, o professor, o doutor, explica pra gente, integra e explora muito das nossas experiências. Então, a gente tem aquela coisa de aula, de um colega mais experiente conversar com a gente, de passar a sua ideia. Isso me surpreendeu, foi uma coisa que eu pensei que não teria, que seria mais um padrão de o professor explica, né? E nós absorvemos. Mas não, foi com essa comunidade muito legal. Eu vim de uma outra área de contabilidade, da área de perícia. Então, lá eu percebi que eu tinha que ter outros conhecimentos contábeis pra trabalhar nessa área. Então, eu acabei, na mesma empresa, alterando pra auditoria. E, hoje em dia, é muito dinâmico, né? Então, eu senti essa necessidade de ter esse conhecimento mais técnico, de mostrar pros clientes o conhecimento a mais, né? Então, tudo que eu tenho passado aqui agora, né, pelo curso, eu tenho visto no dia a dia com os clientes. Então, é muito satisfatório quando a gente chega no cliente, o cliente apresenta um problema, a gente, além de saber a parte prática, sabe ter aquele raciocínio abstrato pra passar o conceito, né, pro dia a dia. Eu tenho sido, assim, essencial, até pra demonstrar o desempenho na empresa, né? Demonstrar que a gente realmente tá interessado, que a gente tá correndo atrás. E, como tem tudo dentro, né, a gente acaba vendo não só, no meu caso, que é a auditoria externa, mas a auditoria interna. Então, a gente acaba juntando tudo que é dessa área num curso bastante agradável de se fazer. Como eu disse, eu vim de uma outra área, a área de perícia, né? Quando eu vim agora pra auditoria, eu percebi que eu ia ter que começar de baixo pela empresa, né? Então, ainda tô na parte como assistente de auditoria, tô aprendendo com o pessoal. Então, como eu trabalho numa empresa de médio porte, os treinamentos são um pouco mais restritos, né? Então, eu precisaria, além do conhecimento do dia a dia, essa parte teórica, eu precisei de uma necessidade de um curso maior. Aliado a isso, a formação acadêmica, né? Que eu já queria fazer uma pós. Eu acho que a FECAP encaixou perfeito com esse curso de auditoria, principalmente por ele ser em AD. Por conta da demanda da empresa, a gente tá num processo, assim, de crescimento, né? Tendo muitas atividades. Então, eu não conseguiria fazer ele presencial. Em questão de viagem, essas coisas todas. Então, tem sido, assim, primordial no meu aprendizado. Principalmente pra embasar todos os relatórios, tudo que eu vou fazer. Então, vai desde a parte conceitual, né? Da parte mais relacional com o cliente, até os detalhes do dia a dia. Do papel de trabalho, das explicações que o professor dão. Então, pra mim, tem auxiliado desde pequeno até no macro. O que mais me destacou, assim, na vida do profissional, foi nessas nossas aulas em conjunto, né? Que nós temos as aberturas, os encerramentos de módulo. Então, às vezes, muitas ideias de que eu tinha da área de auditoria, que era geralmente da área de auditoria externa, eu pude ver com outros alunos, né? E qual amplo é essas atividades, né? Então, eu acho que a melhor coisa que destacou com o projeto foi essa visão de como a auditoria está em muitos lugares diferentes. Então, quando eu cheguei, por exemplo, há pouco tempo, eu fui numa fundação e comecei a dar visão, aqueles conhecimentos do meu colega de trabalho sobre fundação que ele passou foram essenciais, assim, né? O cliente gosta muito quando a gente chega e ele sabe que, percebe que a gente tem familiaridade com aquele assunto, que vai ser tranquilo passar os conceitos, né? Ele não vai ter que ficar, não ficar todo ano repetindo as mesmas coisas para os auditores. E eu acho que isso foi uma grande conquista. Nós tivemos, assim, um feedback muito favorável dos nossos clientes com relação a eles. Acho que a trilha de aprendizagem, o modo de como foi separado os conteúdos para passar para a gente, eu acho que foi, assim, foi o melhor jeito, assim, que eu já estudei, né? Porque a gente pega, assim, vários lugares, tem todo um material lá, você é jogado no meio de um grupo de materiais, geralmente é muito vídeo, ou é muito escrito e é muito apressado. Agora na FECAP, não, os caras conseguiram condensar de uma maneira que você, se você seguir exatamente como está ali, fica tranquilo, você consegue absorver bem, você consegue, se você manter a mesma carga horária que você manteria no curso presencial, você segue, então, para mim, acho que a grande ideia que faz diferença é essa trilha de aprendizagem, porque você revê várias vezes o mesmo conteúdo, mas ele nunca fica repetitivo, porque você lê num livro, aí o professor faz um podcast e fala as experiências dele, então você fala, não, eu já vi isso, mas eu estou tendo experiências, depois tem a aula explicativa que sana algumas dúvidas, e no final de tudo, né, a gente tem sempre aquela reunião que é agradável com os alunos, que o professor sempre está nos auxiliando nas dúvidas finais.